Acompanhe quais foram as notícias mais acessadas da quarta semana do mês de novembro de 2018, agora no top 5 do portal Mi. A quinta notícia mais acessada desta semana. Incêndio mata duas crianças, da família que tinha feito churrasco. Pouco depois da meia-noite, na segunda-feira, ocorreu um incêndio fatal. O casal perdeu os dois filhos. No domingo a família tinha feito um churrasco. Segundo informação do corpo de bombeiros, o fogo teria começado na dispensa externa, passando para a casa da família Fujimoto. As chamas foram contidas cerca de três horas depois, mas 120 metros quadrados da casa foram consumidos. Todos estavam dormindo quando o incêndio começou. Do segundo piso a filha de 12 anos e o filho de 8 foram retirados mas não resistiram. A mãe não teve lesão e o pai teve ferimentos na cabeça. Os bombeiros estão fazendo perícia para apurar a causa do incêndio. Veja agora qual foi a quarta notícia mais acessada da semana. Trabalhador brasileiro é preso em Mi. Sob suspeita de uso de droga, o brasileiro de Shiga foi encaminhado para a promotoria. Saiba mais. Identificado como Jefferson Takashi e Marcus Takamura, de 28 anos de idade, e trabalhador em demolição, é suspeito de ter usado estimulante, no período de 20 a 29 de outubro, nas áreas entre Mi e Shiga. De acordo com informações da polícia, o gestor de um parque da cidade de Iga encontrou uma carteira com carta de motorista e um pacotinho de pó branco. Em 16 deste mês, foi indiciado e ele assume a suspeita, informou a polícia. E esta foi a terceira notícia da semana. Atirei pensando que era o traseiro de um veado, declarou o caçador que matou um homem. Um funcionário do parque florestal de Hokkaido, foi morto confundido com o animal. Segundo as autoridades, um caçador foi preso por um incidente que matou um funcionário do escritório de uma floresta nacional em Aniwa, Hokkaido. O suspeito Eiji Sakashi, de Sapporo, vai responder pela morte de Kentaro Sugita, de 38 anos de idade. Ele estava na floresta para caçar cervos. A vítima também estava na mesma floresta, junto com um colega de trabalho. Segundo a polícia, o funcionário estava vestido com um traje vermelho, capacete de cor laranja, e usava uma toalha branca. Na delegacia, Sakashi teria declarado que, a toalha branca me pareceu ser o traseiro de um veado. Por isso, atirei. A vítima estaria a cerca de 130 metros do caçador, e foi atingida na região abdominal, do lado esquerdo. Foi socorrida, mas acabou morrendo no hospital, em Sapporo. Esta é a nossa segunda colocada das notícias mais acessadas desta semana. Gêmeas siamesas que foram separadas, ainda querem ficar perto uma da outra. O procedimento cirúrgico delicado, realizado em 9 de novembro, durou mais de 6 horas, e envolveu cerca de 25 cirurgiões, enfermeiras e anestesistas. As gêmeas nasceram por cesariana no ano passado, e podem ser as primeiras gêmeas siamesas do botão. Assim como problemas de mobilidade e conforto, as gêmeas recentemente começaram a perder peso, o que era uma preocupação para os médicos. Após a operação, tentamos deixá-las separadas um pouquinho, mas elas davam um jeito de ficar perto uma da outra, e colocavam suas pernas entrelaçadas. E chegamos na nossa notícia mais acessada da semana. Black Friday no Japão, lista das lojas para desfrutar dos descontos. A tradição comercial norte-americana, começou timidamente em 2016 em terras japonesas. Este ano, várias empresas aderiram. Com o propósito de esquentar as vendas de Natal, algumas das grandes redes do Japão adotaram essa tradição comercial norte-americana. Este ano o Black Friday acontece entre sexta-feira, feriado, a domingo, 23 a 25, e é uma oportunidade para fazer compras do que já estava na lista. Confira no link abaixo as lojas que estão participando do evento. Confira outras notícias no portal MEI, para o Japão e para o mundo.